Mas já que a sua área que você estava comentando sobre diabetes e tudo mais, muito tem se falado sobre o Zempic. Eu queria que você esclarecesse mitos, verdades, por que as pessoas têm usado, quais são as consequências disso no futuro. Eu sei que vocês já fizeram um vídeo sobre isso no canal, mas tragam essa informação aqui para os viajantes. Foi dois vídeos, na verdade. Esse foi dois? Não. O Zempic é uma história bem legal, porque assim, é a história da construção da ciência mesmo, dessa área do diabetes. Olha só que coisa legal. Quando o pâncreas, ele secreta a insulina quando chega açúcar. Quando a gente come açúcar e tal. E para chegar açúcar é pelo sangue. Então chega lá pelo sangue e tal. Então cientistas lá na década de, sei lá, 70, não lembro, não vou lembrar o ano. Acho que é 60. É, foi um tempinho. E eles falaram assim, o que acontece se a gente der açúcar direto no sangue ou se a gente comer o açúcar? Eles fizeram esses dois, né? Vamos ver qual que secreta mais insulina. O açúcar chegando lá, papapá, ou quando você come, espera absorver, aí chega no sangue. E aí chega no pâncreas. Qual que é o secreta mais insulina? Para a surpresa de todo mundo, era o açúcar comido. Tem todo esse processo de demora, não sei, secreta mais insulina. O que que acontece? Então tem alguma coisa no intestino que está incrementando a secreção da insulina no pâncreas. Eles chamaram isso de incretinas, né? Está incrementando. E aí tem várias, várias que foram vendo depois e eles foram fazendo essas moléculas em laboratório. E aí, de repente, eles viram que não era só isso. Não só ajudava a aumentar a secreção da insulina, que já é interessante para diabéticos, né? Poxa, eu tenho menos secreção da insulina. Se eu aumentar aqui, eu vou melhorar o meu controle da glicemia, do açúcar no sangue. Mas eles viram também que diminui o estômago esvaziar, né? O retardamento gasto. Dá mais saciedade. A comida fica lá por mais tempo. Se a comida fica lá por mais tempo, você sente menos fome. E esse é um dos problemas, um dos problemas, porque a obesidade é multifatorial. É um dos problemas da obesidade. A pessoa come muito. E às vezes nem com fome. E se ela não conseguir comer? Então falaram, olha, pode ser uma droga anti-diab... Anti-obesidade também. E aí começaram a estudar, faz décadas também, esse tipo de estudo. E aí foi aprovado, se eu não me engano, em 2014, nos Estados Unidos, como droga anti-obesidade, além de droga anti-diabética. Só que são... Primeiro como anti-diabético, e aí um dos efeitos colaterais era a perda de peso. E aí foram estudar. E aí eles foram investigar e viram que podia ser anti-obesidade também. É, e aí tem várias moléculas sintéticas. Daí que saiu esse monte de nome. O Zempic, o Igov, lembra de outros? Tem... Eu só lembro os nomes farmacêuticos. Semaglutida, não sei o que, o nome da molécula. É um análogo de uma incretina que a gente fabrica no intestino. Então a gente já tem. Só que aí você dá mais isso e ajuda no controle da glicose. Isso é bom pro diabético e ajuda a comer menos. Isso é bom pro obeso, que também vai melhorar a diabetes. Então é um combo ali. E aí virou essa epidemia de gente... O uso feito por pessoas não obesas. Ah, e é o problema. O grande problema de qualquer medicamento, e aí como farmacêutica eu vou trazer essa questão. Que é... Ele sendo usado pra aquilo que ele foi desenhado. Então ele foi desenhado pra ajudar pacientes diabéticos. Ou ajudar pessoas com obesidade, ele vai ser super seguro. Porque ele tem estudo, ele vai ter a dose recomendada, ele vai ter a dose de segurança. Vai ter tudo ali bem descrito. E já são vários efeitos colaterais você usando de acordo com aquilo que ele foi estudado. Então pra diabetes, se não me engano, eu acho que é uma dose uma vez por semana. Então isso já... E isso já tem alguns efeitos colaterais que podem ser potencialmente graves. Por exemplo? Tem a pancreatite, que pode estimular tanto o pâncreas a secretar insulina, que o pâncreas pode criar uma inflamação e isso gera uma pancreatite, que é uma doença que se não for tratada, pode causar óbito, né? A pessoa pode realmente morrer de pancreatite. Pode dar até câncer de tireoide se for usado com uma dose muito elevada. Então assim, o abuso da substância sempre vai levar a consequências. Mas dentro daquilo que tá sendo proposto pelo fabricante, né? Seguindo a bula, com orientação médica, na dose recomendada, a chance de dar ruim é muito menor. O problema é que as pessoas começaram a usar pra perder. Ai, fui viajar, engordei 3 quilos, vou usar um medicamento. Eu descobri que tem pessoas usando pra treinar. E aí, assim, virou um submundo. E aí o negócio que era pra ser usado uma vez por semana numa dose específica, tá sendo usado várias vezes por semana, em doses altíssimas. Eu conheço pessoas, assim, a gente tem relato de pessoas que tiveram pancreatite, que foram internadas, que tiveram casos muito graves de pancreatite. Então, esse abuso é que é o grande problema. E aí, isso trouxe um segundo problema, que é as pessoas que estavam usando pra tratar diabetes, começaram a ter falta do medicamento nas farmácias, porque as pessoas podiam comprar sem receita, pra simplesmente emagrecer 3 quilos. E aí, quem precisa do medicamento pro diabetes, não tem o acesso. Então, gera uma bola de neve, assim, de abuso de medicamentos mesmo. Tem relatos muito positivos também de uso desse medicamento dentro do recomendado. Pessoas que relatam até diminuição da ansiedade por comer, porque isso é uma questão. Pessoas que começam a ganhar muito peso, como a Ana falou, é sempre multifatorial, mas tem uma questão da ansiedade de comer envolvida pra algumas pessoas. E eu tenho uma amiga que relatou, inclusive, que ela diminuiu essa ansiedade, e ela consegue comer e ficar saciada com uma quantidade menor de comida. Então, tem efeitos muito positivos. Mas o abuso sempre vai ser um grande problema. Como qualquer coisa, né? Remédio ou veneno depende da dose. Como tudo na vida. Até água. Até água. Exato. Pois é. Mas é isso. Se você tá com obesidade... Meu Deus. Se você tá com obesidade, né? Se você tem questões de saúde relacionadas ao seu peso, ou então você tem diabetes, e você seguir o acompanhamento com o médico certinho, as chances de dar ruim é muito pequena. Mas agora, abusar, eu já não... E se você estiver tomando e tiver com uma dor forte aqui no bucho, vai no médico. Uma dor aguda, sim, vai no médico. Isso ainda é bom, não. É, não. E é difícil porque a pessoa que já está fazendo uso sem acompanhamento, essa pessoa não vai fazer o acompanhamento dos exames necessários. Exato. É. Então, assim, se o médico tá ministrando essa medicação, ele vai acompanhar também os efeitos. Então, toma, acompanha. Toma, acompanha. Exato. Porque tem o ajuste de dose, tem todo um... Se você tá tomando por conta, não é você que vai lá pedir o exame pra olhar. Você só vai no médico se você estiver dando ruim. Você já tá com a dor da pancletite. É o que a gente faz, né? Normalmente. Você, na hora que a coluna já envergou, aí você resolveu fazer um pilates. Porra, meu amigo. Agora? Dez anos atrás, talvez, me durece. Mas existe algum estudo do que pode acontecer no futuro com essas pessoas que estão usando de forma exacerbada com acompanhamento ou não, mas também não tem diabetes nem obesidade? Ainda não, porque é cedo, né? A gente tem pouco tempo de mercado. O primeiro foi lançado em 2014, a gente tem dez anos. Só dez anos na ciência, nas áreas farmacêuticas, é um tempo muito curto pra gente saber o que acontece no longo prazo. Então, pode ser que a gente descubra outros efeitos, além dos que já estão na bula. Tipo, a bula é um negócio assim. Mas saiba que, mesmo assim, não é um remédio experimental. Ele tá ainda sendo estudado, porque essa é uma fase, a fase 4, que chama farmacovigilância, que todos os remédios ficam depois que eles vão lançados no mercado. Então, não é que ele tá sendo estudado ainda. É que a gente vai sempre coletando os dados depois que ele entra nessa fase de mercado. Ainda é pouco tempo. Falando disso agora, o filme, acho que é A Ilha o nome, não lembro, alguma coisa assim. Que as pessoas, que envelhecem mais rápido na... Eu não sei se é A Ilha o nome. Ah, não, A Ilha não é aquele dos clones? É. Então, não é esse. É um que... Tainá, se você puder pesquisar, por favor, filme que as pessoas envelhecem mais rápido numa ilha. Eu já vi esse filme. A história do filme é o seguinte, elas vão pra um resort, elas ganham. Imagina você tá vivendo a tua vida e, de repente, você ganhou pra ir pra um resort, pra ir pra tua família. E você vai. Ah, ganhei. Uma promoção X. Só que essas pessoas, na verdade, elas estão sendo escolhidas porque elas têm uma pancreatite ou porque estão, sei lá lá. Essas pessoas, elas... A tal da indústria lá do negócio, dá pra essas pessoas, levam ela nessa ilha. As pessoas envelhecem mais rápido. O lugar, sei lá por quê. Entre a criança e sai adulto. Eita! Em horas. Caraca. Em horas, você passa, tipo assim, uma vida toda. É esse mesmo. Eu acho que eu já vi esse filme. Nossa, não achei que não. É esse mesmo. É isso aí. E aí, qual que é... Tá vendo que a pessoa ali tá jovem? É muito rápido. É tipo assim, tem uma das personagens... Não vou falar muito não pra não estragar, mas tem um dos momentos lá. A criança começa a envelhecer, 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 envelhecer. Ela tem relação, engravida, no fim do dia já nasceu, é acelerada. Que isso! É de cinza o bagulho. Caramba! E a história do rolê todo é que é uma indústria que descobriu esse lugar onde envelhece mais rápido e leva pessoas pra lá com determinado problema de saúde pra testar... Pra ver no longo prazo. Pra testar remédio. Aham. Pra testar... Acelera a pesquisa. Caramba, é verdade. É. Não, e aí... Só que assim, você vai assistindo filme, tem todo o Paranauê, né? Tem toda a história lá. Mas aí, você falando isso agora, eu falei... Caralho! Eu fiquei apavorada quando eu fui. Falei, nunca mais ganhei uma viagem de lugar nenhum. Nem que investigar bem. O povo que foi pra lá, voltou. Mas isso realmente vem dessa necessidade que a gente tem. Porque tem muitos medicamentos que a gente vai descobrir as coisas depois de 20 anos. Não tem como prever antes. Porque às vezes causa uma pequena alteração na célula e essa alteração só vai se transformar em algo daqui a 20 anos. O lance do... Eu também não sei o nome de... Do Azenpik, que tem os outros nomes que você estava falando. Tem alguma coisa de memória ou alguma coisa assim? Tem alguma coisa disso? Alguma coisa... Cognitiva? Cognitiva? Não, não que eu saiba. Eu sei que ele atua no cérebro numa área que também está relacionada com fome. Que são... É por isso que, inclusive, ele diminui a ansiedade de fome. Isso também. Isso também. Além de atuar no estômago, né? Que diminui o esvaziamento do estômago. Ele ainda atua numa área lá que tem receptores de fome. Que produzem fome ou de saciedade. Então, ele atua ali também. Mas de memória... Eu não sei se era memória, não. Mas era alguma coisa cognitiva, alguma coisa assim. Não tem nada disso. Não que eu saiba. Não que a gente saiba. É que a tia Dulce mandou. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Então, não tem. É, não. Não sei se não tem. Eu sei que eu nunca li a respeito. Eu nunca consigo dizer que não tem. É, porque... Deve ser o corte do Vênus. Não tem, não tem. Pronto. Cara, isso é uma coisa muito doida. Porque a maioria das perguntas que fazem pra gente, a nossa resposta é a mais broxante possível. Porque depende. Porque depende de muitas coisas. Então, a gente nunca consegue afirmar muitas coisas, sabe? Porque... Ah, a gente sabe dessa informação. Mas... Pode ser. Porque... É. Acho que é uma das coisas mais broxantes da ciência. Broxante. Porque as pessoas buscam... Depende, é. Inclusive, fujam de gente que tem muita certeza. É. Fujam de gente. Porque, ah, isso aqui é assim. Então, olha esse meu protocolo pra te ajudar. Esse tipo de papinho, ó. Vocês fogem. Porque isso daí, geralmente, a pessoa só tá querendo... A coisa que a gente... Usar... É. Usar alguma coisa ali pra vender alguma coisa. Te vender um suplemento ali. Isso, né? Um curso, um protocolo, um suplemento. Sim. Essa coisa de ver quem pagou o estudo que tá sendo usado pra te convencer que alguma coisa funciona. É. Porque, às vezes, a própria empresa que vende um negócio que diz que funciona, pagou o estudo pra provar que funciona. Sim, isso tem. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente ensina as pessoas no canal, né? Inclusive, o vídeo da Ana que sai hoje... Hoje? Ela fala que, né? Quer falar? Aham. É, então. Eu falei... Porque, assim, todo mundo sempre pede, assim, fala sobre gorduras. Tudo sobre gorduras. Qual a gordura melhor? O que é gordura trans? Por que ela faz mal? Pode fritar com azeite? Melhor margarina, manteiga? Tudo isso eu respondi no vídeo. Abacate tem gordura boa? É, tudo respondi. Castanha, do Pará. É uma série, assim, bioquímica... É, nossa, deu muito trabalho. Demorei oito ou nove dias pra fazer aquele roteiro. Café ou gorduras? Qual vídeo demorou mais? É pouco. Nossa, boa pergunta. É, eu li, sei lá, mais de 50 artigos pra fazer aqueles roteiros. E aí, o que acontece? Antes de chegar no vídeo, eu dou alguns disclaimers, né? Alguns recadinhos. Eu falo assim, olha, eu só vou usar artigo recente de 10 anos pra cá. Então, nada vai estar desatualizado. Eu só vou usar artigos de meta-análise, que é um artigo que olha outros artigos e tira uma conclusão. Então, não é só um artigo, envolve milhares de pessoas. É uma análise estatística de tudo que já foi publicado. Dentro da ciência, a gente tem hierarquias de robustez de dados, né? De comprovação científica. A meta-análise tá aqui no topo da pirâmide. E em cima tá a mamãe, né? Mamãe falou, tá falando. E ainda nesse... Em cima da meta-análise, só a mãe. Só a mãe, é. E também falo nesse disclaimer que eu só vou usar artigos sem conflito de interesse. Ou, se eu usar algum artigo com conflito de interesse, eu vou avisar. Ó, esse artigo tem conflito de interesse porque todo artigo tem que falar... Tem uma sessão lá. Interesse, conflito... Conflito de interesse. Conflito de interesse. Declaração de conflito de interesse. Ou, tal autor foi financiado por essa empresa, tal autor escreve pra essa revista, sabe? Eles têm que falar tudo. Qualquer conflito de interesse que tem. Se ele tem algum vínculo empregatício com a empresa, se ele recebeu financiamento pra fazer aquele projeto da empresa. Todos os autores têm que dizer se eles receberam algum tipo de financiamento. Isso é mandatório em qualquer artigo. Quase um hashtag publi. Quase isso, é. Fazendo uma analogia pro mundo dos influenciadores. É uma coisa que tem que ter. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante que eu tava escrevendo um outro roteiro, que ainda não foi ao ar, que eu... A primeira coisa que eu fiz foi olhar o conflito de interesse antes, de ler o artigo. E aí, ele era patrocinado pelo concorrente da empresa que eu tava analisando e, mesmo assim, o melhor produto foi o da empresa que eu tava analisando e não o do concorrente. Tipo, assim, tinha um conflito de interesse que eles poderiam ter dito, olha, o meu produto é melhor, mas eles foram realmente fiéis aos dados e o produto do concorrente deles que era o melhor. Então, tinha um conflito, mas eles foram realmente fiéis à ciência e mostraram, por A mais B, olha, esse é o melhor produto ou esse é o pior produto, tá? Tipo, foi muito... Caramba, difícil. Foi, acho que, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eles estavam em qual lugar? Segundo? Ou não? Ai, não tenho certeza, assim, de memória, porque eram várias empresas diferentes, mas era... É, porque senão nem publica, né? É, vai mexer nisso mais. Falar que eu não sou o primeiro, tudo bem, mas falar que eu sou o último... Não, não era o último, eu tenho certeza que não era o último. Mas foi muito interessante, foi a primeira vez que eu vi, tinha um conflito, mas ainda assim a empresa não era favorecida, assim. Sim, não tem.